O conceito de nutrição do corpo vai além de alimentação saudável. Ele vai envolver quatro aspectos principais. São eles, primeiro, o ar que você respira. Segundo, a água e os líquidos que você toma. Terceiro, o alimento que você come. E quarto, os óleos e géis que você coloca em sua pele. Tudo isso vai envolver a nutrição do seu corpo. Se você focar apenas na alimentação e negligenciar esses outros três aspectos, você pode sofrer de desnutrição por intoxicação orgânica. Por isso, cuidado com o ar que você está inspirando hoje. O melhor ar é o ar da natureza. Preste bem atenção em quais alimentos vocês estão comendo. Se a sua água é uma água de boa qualidade. E cuidado com os produtos de higiene que intoxicam a sua pele. Para você ter mais saúde e qualidade de vida, você precisa melhorar essas questões.